O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, Enquanto o noivo está com eles, Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, queridos peregrinos, queridos irmãos que nos acompanham pelo sistema Canção Nova, de comunicação. Nesses dias do tempo comum, nós temos escutado a leitura da carta aos hebreus. É um autor desconhecido. Há muito tempo se atribuía a Paulo esta carta, mas depois, com o tempo, se verificou que não tem a assinatura de Paulo, digamos assim. De qualquer forma, é uma carta, e é como se fosse uma humilha aos hebreus, aos hebreus e também a cada um de nós. E nós escutamos a respeito do sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Nós escutamos. Era alguém tirado do meio dos homens, em favor dos homens, para oferecer sacrifícios, em favor dos homens, naquilo que se refere às coisas de Deus. Depois continua ainda a leitura. Ele não se arroga, ele não se atribui a si mesmo, à graça do sacerdócio. Ele é escolhido por Deus. Como Araão, lá no Antigo Testamento, foi escolhido por Deus. Apesar de Moisés ser o grande Moisés, o libertador, ele não era sacerdote, não era sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Araão. Que nós vamos notar também, teve os seus pecados, teve os seus erros. Por isso que também a leitura vai continuar a dizer, que este homem que é escolhido por Deus, ele oferece sacrifícios, por ele, por si mesmo, e pelo povo de Deus, porque ele mesmo está cercado de fraquezas. E é verdade. Nós vemos isso no sacerdócio de Araão, claro que no sacerdócio de Cristo isso nós não vemos, as suas fraquezas. Sim, as suas fraquezas físicas, enquanto homem, enquanto gente, sim. Ele teve fome, ele teve sede. E nós também podemos notar, nós sacerdotes também notamos, as nossas fraquezas. Todo dia precisamos oferecer sacrifício, sacrifício eucarístico, preparar a Santa Missa, atender o povo de Deus em confissão, e todos os outros atributos, no que diz, serviços, no que diz respeito ao sacerdote, aquele que é ordenado. A igreja nos ensina, que existe o ministério ordenado, ou seja, os padres, os bispos, os diáconos, mas também existe o sacerdócio comum. Você faz parte desse sacerdócio comum. Você é esposa, você é esposo, você é filho. Todos nós também somos sacerdotes. Com essa diferença, o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum. Mas todos nós, de alguma maneira, somos chamados a oferecer sacrifícios a Deus. E aqui nós podemos notar também, que os sacerdotes, principalmente quando estão lá na confissão, precisam oferecer muitos sacrifícios, para escutá-los os penitentes. Um exemplo, é quando nós estamos ali para atender as pessoas, e a gente pergunta assim, quais são os seus pecados? E a pessoa diz, o meu marido, o meu filho, não, porque eu preciso explicar para o senhor a situação. Espera aí, oferecer sacrifícios a Deus. A gente acaba de rezar a missa, a gente abençoa, aí a pessoa vem aqui atrás, me dá uma benção especial. Oferecer é um sacrifício. A benção por excelência já está aqui, é a da Santa Missa. O padre acolhe, está bom, vem cá, é um sacrifício. E é claro que você, no seu ministério comum, você também precisa oferecer, no seu sacerdócio comum, você oferece também, não é? Você é esposa, você é marido, você é filho, missionário, nós nesse mundo também oferecemos os nossos sacrifícios a Deus. Cada um de nós oferecemos o nosso sacrifício. No sacrifício, naquilo que é atribuído ao sumo sacerdote, os seus sacrifícios, o sacerdócio ministerial, mas também o seu sacerdócio comum. E Jesus Cristo, na sua vinda, no seu ministério, aqui entre nós, ele também ofereceu o sacrifício. Por excelência, a sua própria vida. Sacrificasse, ser sacerdote, ministerial, ou sacerdócio comum, é oferecer-se a si mesmo. O padre se oferece a si mesmo, em cada eucaristia, em cada confissão, em cada unção dos enfermos, nos sacramentos em geral, agora você também oferece o seu sacrifício, a paciência de cada dia, não é? Ah, mais uma vez eu vou acreditar no meu marido, mais uma vez eu vou acreditar na minha esposa, é o seu sacrifício de cada dia. Mais uma vez eu vou atender com paciência, aquele mãozinho que vai vir aqui no balcão, não é assim? Que vai lá comprar um livro, que vai lá me ligar, que vai fazer esse pedido, aquele outro, oferecer sacrifícios a Deus. Nós somos chamados. E depois, o grande sacerdote, é claro, o sumo sacerdote, com S maiúsculo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele também nos ensinou a oferecer o sacrifício. O quê? é a própria vida. E ele também ensina hoje, a respeito do jejum, nós escutamos. Alguns discípulos de João Batista e fariseus, foram até Jesus, e disseram, olha, mas os discípulos de João Batista, os fariseus, eles oferecem o jejum, eles praticam o jejum, mas parece que os seus discípulos, eles não fazem jejum. E Jesus então, deu essa explicação, enquanto o noivo está entre eles, não se faz jejum. Não é? Quando você está lá na festa, você não faz jejum, não é? Não é assim? Costuma ser assim. Mas Jesus disse, vai chegar o dia, em que o noivo vai ser tirado. Aí sim, eles vão poder, oferecer o jejum. E aí nós podemos pensar assim, mas quando nós oferecemos então jejum? Porque o jejum já chegou, é esse tempo. Jesus está sim entre nós, através da palavra, através da Eucaristia, mas nós estamos aguardando a sua segunda vinda. Então, Ele está e não está entre nós. Ele não está entre nós. Ele está vindo ainda. Ele está voltando. Ele se faz presente, mas Ele está voltando. Então, nós estamos sim no tempo do jejum. Toda sexta-feira é dia de jejum. É a lei prescrita já pela igreja. É um dos mandamentos da igreja. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão também é um dia de jejum. É claro que alguns, algumas realidades de aparições e tudo mais, dizem de outros dias, não é? Mas o dia oficial é a sexta-feira. quando nós fazemos jejum também, quando nós vimos participar da Eucaristia, quando nós vamos participar da Eucaristia, nós também fazemos um jejum de pelo menos uma hora antes de receber a comunhão eucarística. Há um tempo atrás, não aqui, né? Graças a Deus, aqui não acontecem as coisas. Mas num lugar aí, a pessoa tinha acabado de almoçar e veio falar com o padre. Ô padre, acabei almoçando, vou participar aí da Santa Missa. Pois é, a igreja prescreve o jejum. E para quê? Exatamente para você oferecer aquele sacrifício. Exatamente para você estar, digamos assim, pelo menos um pouco vazio de si mesmo, até mesmo no seu estômago, para receber Deus. É também uma forma de penitência. Ah padre, o senhor me libera? Bom, é o bispo que libera, não é o padre que libera. E ele tem lá as normas, as prescrições para aqueles que podem ou não podem. Claro, tem que tomar um remédio, é claro que você está isento do jejum. Você é idoso, não tem como. Mas uma hora, acho que dá, não dá? Acho que dá para a gente fazer o jejum, fazer esse sacrifício. Então oferecer esse sacrifício, o jejum e o catecismo da igreja católica vai nos ensinar o seguinte, gente. que esta realidade que nós praticamos exteriormente, na verdade, é uma atitude interior. Como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão, à penitência, não visa, em primeiro lugar, as obras exteriores. No Antigo Testamento, se dizia, do saco, da cinza, também os jejuns e as mortificações, mas olha só, no número 1430, mas, a conversão do coração, a penitência interior. Por que nós fazemos penitência? Por que que nós fazemos jejum? A penitência interior. E é claro, do interior para o exterior. Do interior, eu faço esse jejum, eu faço a minha oração, eu me uno a Deus para o exterior. Aí vem de novo o sacerdócio, que oferece sacrifícios, a paciência, o amor, as obras de caridade. Certa vez, a dona Maria Regina estava se preparando para ir lá no santuário do Pai das Misericórdias, participar da Santa Missa, fez o jejum direitinho, estava saindo para ir para a missa, de repente, o maridão lá, infelizmente, meio torto, começou a passar mal. Tinha bebido todas, e infelizmente, ele tratava mal a família, os filhos, bem na hora da missa, a dona Maria Regina até pensou, bem agora, ah, bendito, vou para a missa ou socorro o meu marido? Vou socorrer o meu marido, vou oferecer esse sacrifício, socorrer o marido. Ela perdeu todos os horários de missa lá do santuário, nem deu tempo de ir lá na paróquia, mas depois ela foi lá na paróquia confessar, padre do céu, quero pedir perdão, porque eu faltei a santa missa de domingo. Ah, faltou? Foi. Mas qual foi o motivo? Ah, foi socorrer o bendito marido, o amado, para não dizer outra coisa, não é? Foi socorrê-lo. E o padre disse para ela, minha filha, você participou da missa, pode ir em paz, em paz. Ou seja, você viveu a caridade, você prestou um serviço ao seu marido, você ofereceu sim o seu sacrifício. Você não foi à missa, mas você foi à missa, porque você entendeu o que é a missa. Nós que participamos da missa, que entendemos, que comungamos, mais ainda, vamos oferecer sacrifícios, vamos oferecer o nosso jejum. Sexta-feira é dia de jejum. Daqui a um tempo vamos viver a quarta-feira de cinzas, a sexta-feira da paixão, vamos oferecer o nosso jejum, o nosso sacrifício. Ah, mas eu não posso. A igreja no Brasil diz assim, se você não pode realmente fazer jejum, faça uma obra de caridade. Vá visitar um doente, vá visitar um preso, vá ajudar um necessitado. Façamos, irmãos, com que o jejum realmente e aquilo que nós participamos aqui dessa santa missa, essa missa que nós participamos, vamos fazer ela virar vida, paciência, sacrifícios no nosso dia a dia. Até Jesus voltar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. canção nova play ponto com assine já. tá? tá?